Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? Fala, galera, Microsoft na área, trazendo pra vocês aqui, mano, mais um vídeo de floresta camuflada aqui no canal. Então já para tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal e mexe aquele dedão no like maroto pra fortalecer o corre, demorou? Manos, manos e manos, 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 nós estamos aqui com o Gabriel 0606, mano, salve aí 06. Morreu. Tamo aqui com o Getaway Drive-se. Brincadeira, e aí, galera? Eu já ia falar, tá morto também, tá ligado? Zóios Game. É nóis. Esse é o Ki Baiano Rolê todo. Tamo também com o Zetinho, o Pé, Ferroi, tem um monte de gente passando e voltando. E o Bilu com mistura que entra e sai também, manda um salve, Bilu. É o salve desesperado que eu quero entrar. Manos, quero agradecer a todos vocês por participar aqui do Floresta Camuflada. O link do canal da rapaziada vai estar todo aqui na descrição, corre lá e fala que vem pela Microsoft. E hoje nós vamos fazer um Floresta Camuflada muito invocado. Vou contar de um até três aqui, vai pra dentro do Matagal aí, não pode é passar do outro lado. Vambora. Porque o bagulho é doido, deixa eu desligar tudo aqui. Eu bem que podia desligar não, né, gente? O que vocês acham? Hã? Desliga essa merda aí, pô. O que vocês acham? Tô vivo, hein? Tô vivo, hein? Eu acho que eu vou desligar não, hein? Sei não. Deixa na próxima. Com calchonado, mano. Deixa pra próxima. Mano, já desliguei tudo e estou aqui. Pode ir? Não, né? Não, né? Não? Pode ir. Tu acha uma floresta que não tem floresta, pô? Pois é. É uma floresta que não tem floresta. É pra ficar mais fácil. Os caras brincando de castor aqui, mano. Castor? É de carro, hein? É de carro, hein? Eu tenho a bagulho com a chapéu. Pode ir? Pode. Tô chegando, hein? É agora, meu maluco. Estamos aqui de Fox RS dianteiro. Todo mundo está dianteiro também. Vai dar um peguinha bem gostoso, bem da hora. E só os camuflados, viado. Olha, não tem mais ninguém, mano. Mas eu estou deixando de entrar, velho. Vê, Gabriel. Beleza? Pô. Eu caí e entrei de novo. Estou vendo isso aí. Opa! Aço! Mano, eu achei no desespero esse camarada aqui. Quem que era? O Roy. Hã? O Roy? O Roy? O Roy. O Roy, você estava bem camuflado, mano. Mas você sabe o que te entregou? O quê? Não, suas rodas de BBS aí douradas, tio. Foi só elas que entregou você. Não foi mais ninguém. Eu não estava vendo o seu carro. Mas ela deu um brilho no reflexo aqui, meu amigo. Que eu falei, caramba. Eu não sabia que árvore tinha roda, não, viado. Caramba. Olha o bur... Mano. O Zetinho, Zetinho. Oi. Cheguei, cheguei. Cheguei, cheguei. Cheguei, Edu. Cadê? Cadê Deus? Cadê Deus? Tô indo, tô indo Vai ficar perdido naquele achar nós Ah, tem um lugar bom pra gente, chega em, chega em, chega em Aqui, aqui ó Vem, 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 vem Vai, 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 vai Peguei um, peguei outro Vem rápido que dá tempo Quem que é? É o Peffer Ó Peffer, aí tu jogou que não sabe, hein Cê ficou, cê camuflou o carro inteirinho Aqui, cê camuflou o carro inteirinho, a bunda ficou por lá de fora Ah, não tem como esconder aqui não Tem, vai um até do outro aqui, pô Vem O Zói já tá tramando a facção ali, mano, que dinosa Aí, fica aqui, fica aqui Olha aí que o cara tá tramando, velho Mano, a pressão minha ou tem alguém encerrando alguma coisa aí? Tem alguém encerrando o muro aí O cara tá brincando de bob construtor, mano Bob construtor Tchá 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 Que que é isso? Que que é isso? Aí Pegue o pombo Pegue o pombo Prendam, segurem, agarrem, capturem Peguem o pombo agora Pegue o pombo Pegue o pombo Pegue o pombo Olha pra você ver que bicho escroto, viado Pegue o pombo Pegue o pombo Pegue o pombo agora Peguei Peguei, peguei Agora eu peguei Agora eu peguei, já era Utli Faça alguma coisa Aí eu encostei no seu lateral, Guetta Eu encostei no seu lateral Pegue o pombo Que foi que ele disse? Que foi que ele disse? Uai Uai, que que é isso aqui? Sou eu, Marcos Hã? Sou eu, velho Mas o que que cê tá fazendo no meio do mato aqui? Vai lá pra fora Ô, Marcos Ô, Marcos Ô, Marcos Tá esquentando Pode ir Tá esquentando Tá Tá nada Socorro Tá nada Minha Nossa Senhora Mãezinha Paisé Vai virar um pega-pega, velho Quando ele achar todo mundo O cara vai virar um pega-pega, velho Caramba, viado Bum Explodiu Um Dois Vou pegar o terceiro Caramba É o Zoi É o Zoi Ah, então ele fez isso de sacanagem Sabia? O Zoi colocou todo mundo na bunda dele só de sacanagem Só de sacanagem Peguei Quem que é esse aqui? Rui, velho Hã? Esse carro tá muito ruim, pelo amor de Deus Já foi também? Quem que... Eu já peguei quantos? Eu peguei três ali Junto com o Zoi Hã? Foi você ou eu que caiu? Alguém caiu O Marcos caiu Foi patifaria do Zoi Ô, mano, eu caí, viado Ô, eu caí também, mano Não foda aqui, mano Mas faltou só um pra você pegar, não foi? Faltou, faltou só um Quem foi? Ele... O que foi? Foi Edu, foi Edu Temos um vencedor Aeee Mano Agora, já que o Guetta falou demais Ele que vai ser o pega É o que? Aeee Aeee Partiu! Vou entrar na sessão aqui E agora é o Guetta que vai pegar, demorou? Vambora, hoje foi rápido, hoje foi rápido, foi tranquilo. É, galera, voltamos aqui, agora é o Guetta que vai pegar. Vão ver aí, menino, Guetta. Partiu, Guetta? Oito. Nossa, já tá cutando. Bora, 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 arranca aí. Segue eu, segue eu aqui que eu tenho a boa pra nós. Me dá um bordoado aqui, pelo amor de Deus, você vai passar do meu lado? Gabriel, volta aqui, Gabriel. Volta aqui, Gabriel. Caraca, essa floresta aqui tá pior, hein, ô, mano. Peguei eu, Zé, tio. Fica arrado na perna, velho. Aí, ó. Valeu, Zé. O Zói tá indo lá pra ilha, olha, velho. Que ilha? Nada. Nunca nem vi, né? Nunca nem vi. Meu Deus do céu, velho. Carro ruim, velho, desgrama. Tem uma casa aqui, velho. Certeza que tem alguém perto da casa aqui. Vocês gostam de ficar perto de casa? Rá, fi, nesse mapa aqui eles vão pra outro lugar, viu, Guetta? Eu tenho certeza. Não tem ninguém aqui, velho, caralho. Olha lá, olha lá no meio da ilha lá, vê se você vai ver algum carro. Para de ficar aguentando, tô misera. Véi, como é que chegou na ilha? Dá pra atravessar o mar aqui? Ah, no segredo. Ah, não sei como. Moisés, né? Moisés. O Zói já tá ligado nesse segredo, já, fi. Hã? Não conta pro Guetta como é que entra aqui, não. Ah, mano, ele tem que descobrir. Aqui é bom pra pescar. É bom pra pescar. Traz Guetta, ele já tá vendo eles lá já, Guetta? Não, eu vou pegar os caras que tá aqui. Tô vendo o cara aqui, ó. Tô quase vendo. Você tá quase vendo aonde? Por aqui, ó. Tá por aqui, eu tô sentindo. Tô sentindo uma vibração estranha aqui nesse local. O Zói pra mim tá voando, velho. Ah, eu caí. Vibração, meu irmão? Uma vibração no ar? Uma vibração. Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo motores. Eu tô ouvindo batida de plomadeira. Tá escutando motores? Mas a floresta é ampla, né, Marlon? É, essa aqui é florestão cabuloso. Guetta, não pegou ninguém ainda, não é? Você tança? Não tem ninguém aqui, mano. Só o tamanho dessa floresta, tu é louco. Tô, galera, mano. Acho que eu vou na ilha mesmo. Na ilha, você vai catar um cinco. Ó lá, já tô vendo um ser humaninho ali, ó, andando na ilha ali, ó. Calma aí que eu tô... E ele tá me mostrando o caminho da ilha. Aí jogou o que sabe. Jogou o que sabe. Aí é o ser humaninho. Quem foi o ser humaninho que me mostrou o caminho da ilha aqui? Vou pegá-lo. Eu sem querer... Eu sem querer cair na água aqui. E eu caí desse... Mas só, olha. Enquanto o Guetta procura, eu vou fazer uma palavra cruzada aqui. O Guetta caiu. Fazer uma palavra cruzada. O que que foi isso? Tô caindo na água. Olha, alguém deu um teletransporte do Bilu ali, tio. Teletransporte do Bilu. O Guetta caiu. O que que rima com Guetta? Eu não caí em lugar nenhum. Ampulheta. Eu tava andando de boa. Ali é fundo. Fica aí na parte de fundo, você volta. Ampulheta, barreta, barqueta, borboleta. Cadê o Guetta? Cadê o Guetta? Voltou tudo, Guetta? Tá. Passa pra esquerda, Guetta. Pra esquerda. Aí. Cadê? Eu quero pegar o Zóio. Nossa. Falou. Zóio de pinho. Zóio de pinho. O Guetta já... O Zóio já tá voltando, velho. Ele ficou esperando você passar pra um lado pra passar pro outro. Nós trouxeram cá, mas não cai. Cadê, Zóio de pinho? Olha o Zóio lá, ó. O Zóio já tá lá no meio do... da água lá. Meu Deus do céu. Essa partida vai demorar, hein? Não, o Zóio tá demais, velho. Tá. Ai, ai, ai. O Zóio tá no meio do rio, velho. Tinha mais aí. Você quer perseguição? Não, mas eu quero pegar é você. Você vai ser o primeiro. Ah, toma. Menino grosso. Olha pra você ver. Bora, meu Deus do céu. O carro não tem motor, não. Não tem tração. Não tem tração. Eu vou pegar pra você. Alguém pode me salvar. Eu tô caindo assim. Pronto, agora os olhos sumiram. Os olhos sumiram. Não é possível isso, não, velho. Olha lá pro rio. Não, tu não tá voltando lá, não, né? Tá. Tá, tá voltando. Deu no seu rolê e tá voltando, velho. Não é, não é possível, velho. Eu tô lá. De sacanagem, velho. Tá de sacanagem que você é. Não, não é possível, Zóio. Pô, mano, eu tô caindo ajudando o Guetta, velho. É um cara te seguindo aí, Guetta. Tá atrás de tu. Uais, pô, como assim? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar. Vai, 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 vai. Quem que é ele? É, eu vi randa, velho. É, já foi embora já lá. É, vou pegar, já era, filho. Pode declarar esse pegado. Eita, quase. Volta, volta pra cá. Aê. Pô, Guetta, tá dando olhê no C, velho. Pô, meu, eu tô quase indo ajudar o Guetta, mano. De boa. Vou pegar ele agora. Vai, não. Pô, Guetta, você quer um parceiro aí, Guetta? Eu vou ajudar o C, mano. Não, não, eu vou pegar ele. Eu vou pegar ele, é questão de honra, agora. É questão de honra. Pô, mano, os caras estão sacaneando o Guetta na ilha, velho. Eu não, se eu tivesse visquecilado, que era o da ilha, eu não tivesse. Peguei, hein, peguei. Pegou, pegou, pegou. Pegou quem? Pegou quem? Pegou eu, pegou eu, pegou eu, pegou eu. Não, saia daqui. Saia daqui. Porque essa ilha vai ficar pequena pra todo mundo agora, né, Guetta? Pois é, eu vou lá na ilha de novo. Deve ter um monte de carro lá. Nada. Que monte de carro, você tá louco. Vamos quatro. Meu Deus do céu, velho, não dá, não. Só na visualização. Só na visualização. Nossa, meu drone, se eu passo pelo drone pro lado da água, ele volta, mano, é sacanagem. Ozequinha, você consegue escutar mesmo, Zinho? É drone aquático agora, né? É drone aquático. 10 metros de profundidade. Olá, não aguenta ali no meu dano. Tô escutando, tem um pato aqui na ilha, velho. Ah, eu não acredito. Você tá ouvindo o pato? Não. Uxa, já tem até ganso aí, já, é? Eu não creio nisso, cara. Eu não vi. Aqueles bichos rosa, como que é o nome? O patinho. Achei o patinho feio aqui na ilha. Pegou, pegou, pegou. Pegou, pegou. Ah, caralho, o Guetta tá embrasando. É muita coisa. Hashtag Guetta cego, mano. Nossa, Guetta, os caras tá zoando com você, Guetta. E o cego, man? Ah, meu drone caiu na água de novo. E o cego driver, velho. E o cego driver, velho. Você que tá no drone aí, você vê de cima. E o cego driver. Ah, não. Tem mais alguém aqui na ilha, será? Tá cheio de ninguém, Guetta. Rapaz, essa ilha tá população lotada. Tá todo mundo aqui na ilha, então. Você caiu pra dentro aí, ó. Pegou. Olha, tem 20 mil XP aqui, meu Deus. É verdade. Mas tem 20 mil boots aí, galera. 20 mil boots. Cadê alguém? Você veio parar aqui também? É, que eu caí na água, é mais fácil. Passei mais errosado. Ué, eu não lembro dessas ilhinhas pequenininhas. Eita, o Guetta caiu, velho. Pra fora. Não, eu só... É. Encontrei dois carros aqui. Já pegaram, né? Já peguei eles. Tô bizarro. Falta quantos, hein? Falta eu. Falta bastante, hein? Falta eu. Na moral, vai lá, você me trolou aí, ó. Mas essa floresta aqui não tem condição, não, pô. Tá muito grande a área, pô. Tá muito grande? Pois é, pô. Por isso que tem que ajudar, tem que pedir ajuda em mais um. Pedir ajuda dos universitários. Dos universitários, bora. Vou ajudar o quê? Pede a ajuda do César Arnaldo aí. Eu falei... Eu não sabia que esse lado aqui era o lado da ilha, não, velho. Ô, César Arnaldo com ele. Oi. Vai escurecer aí, que maravilha. É, aí vai ficar ruim pra gente. Pega o Zóio Game, que o Zóio Game é chato. Já me pegou, ele já me pegou. Já pegou, né? O Zóio foi o primeiro. Vocês estão aonde? Onde é que vocês acham que eles estão? Dentro da ilha? Onde, velho? Engraçado que tá todo mundo olhando pra eles, né, mano? Na moral, como é que vai pra aquela outra ilha? Não, eu bati no Zóio. Segura o Zóio! Que outra ilha, velho? Tem um monte de ilha aqui nessa ilha. Ó o Gap aí, Zé. Tem um monte de ilha nessa ilha. Sai, sai. Tem um monte de ilha nessa ilha. Tá onde? Ai. Ó o Gap aí, Zé. O Gap tá na onda, eu só tô vendo o Gap aqui. Tem um barco aqui nessa ilha. O Gap tá onde, mano? Vai. O Gap tá lá nos quatro. Tem dois nega aqui, ô Ian, pra você aqui embaixo. Tem quatro. Tem três agora. Eu não tô vendo ninguém, velho. Tem ninguém aqui. Eu vou entrar em ação. Vou entrar em ação. Pronto. Gueto, você tá? Por aí, só. Ô, Marco. Ô. O Geto falou assim, não, floresta camuflada vai ser rapidíssima. É, mas é porque vocês escolheram a pior floresta do planeta, pô. Floresta tem até uma ilha. Isso aqui é um brejo camuflado. É um brejo camuflado. É um mangue, pô. Aqui é um mangue. Ô, Gueto. Tem ninguém mais na ilha, não. O Gueto saiu do grupo. Tudo entraram no lado. E saiu, cara. É, cair. É, galerinha, mano. É, galerinha. O Gueto acabou de cair, mano. Nas sessões do Forza. Tá muito complicado. O Gueto pegou quantos? Pegou quantos, Gueto? Quase todos. Quase todos. Beleza? E tamo junto, mano. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço pra vocês. Deixe nos comentários aí o que você achou dessa ilha. O canal do Zói, o canal do Gueto, o canal do Bilu vai estar aí nos comentários, nos bolinhas, tudo aí. Então, se inscreve. Beleza? E tamo junto. Um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Falou!